Vamos sortear algum inscrito aqui agora pra ganhar 50 doleta no CSGO.net agora, pois. E o grandissíssimo vencedor dos 50 dólares no CSGO.net agora é o... Mano, é do cachorro de óculos, tá? Que cachorro é cheatado nesse sorteio. Não tem como. Ih! É do Will Smith? Vamos depositar, obviamente, usando o cupom SORT, guys. O cupom SORT dá 40% de bônus no depósito. Ou seja, 50 vira 70. Um piscar de olhos. Simplesmente por colocar SORT aqui no código promocional. Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no CSGO.net no mês de fevereiro usando o cupom SORT, é claro. E preencha o formulário. O link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORT no CSGO.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e insumo. Vamos lá, guys. Deixa eu ver o inventário dele também, de curiosidade. Ele tem vários adesivos, porém... Ó, tem umas skins também. Ele já deve ter essas skins há muito tempo no inventário dele, porque está, tipo, atrás dos adesivos. Inclusive está atrás da moeda de diamante que ele diamantou Katowice 2019. Safado. E ele não tem faca. É isso que importa. Vamos em busca de uma faca para ele. Quantas horas de jogo ele tem? Só para a gente ter uma noção. Quase 2.700 horas de jogo. Vamos dar uma olhada se ele já teve faca. É, não tinha nenhuma faca aqui. Eu acho que ele nunca teve faca. Ó, 2018. É, com certeza ele nunca teve faca. Nunca tive, Saulão. Aí, ó. Nunca teve. Vamos tentar pegar para ele aqui a primeira facinha dele. Pode ser essa navaja Casey Hartnett aqui, irmão. 0.68. Bora. Vamos. Confia. Confia, chat. Confia, Blue Jam. Confia, Blue Jam. Isso aqui que vocês estão vendo é Blue Jam. Tá bom? Quem confia que é Blue Jam, digita 1. Não, esse 0.68 aqui já deu muita alegria para a gente hoje, galera. Muito. Ai, alegria. 5% é dele, Saulão. 0.68 é dele, irmão. 6, 7, 8, 9, 10. Momentos de tensão. É, irmão. É, irmão. Ainda beitou na última. Aqui, irmão. O chorinho aqui vai ser diferenciado, tá? 40 dólares naquele jeitão. 40 dólares. 0.95. 0.95. Vamos! CSGol.net, papito. 175 dólares. Depositamos aqui para ele, 50. Deu merda. A gente estava tentando a Navaja. A Navaja estava zicada. Depositamos mais 40. No primeiro clique. Toma ali. Essa daqui é legal. Deve vir fio de teste. Saulo, ela vai vir. 99% feio de chama. Pega da girafa, Saulão. Caralho, é da girafa? Para ele ficar na grife? Vai pegar com 3% agora, tá? Ai, pegou. Não, gastei à toa, sim. Chegou a faquinha dele aqui, clã. Ela veio Factory New. Vale R$1.000,21. R$1.021,00, na verdade, né? R$1.021,00. Na verdade, essa faca, clã, que o CSGol.net está falando que vale 175 dólares, ela vale 201 dólares. Mano, existe um mundo. Daqui a pouco a gente vai ver ela lá dentro do jogo. 4,44%, mano. O importante é que a gente conseguiu ganhar uma GUT page para o inscrito aqui. Foi uma tentativa nela, clã. Uma tentativa na GUT. Foi uma tentativa com R$2,50. Vamos lá, clã. Vou inspecionar essa faquinha lá dentro do jogo e vamos ver quantos porcento fade ela está. Ó. Ok. 0,31. 0,031. Factory 526. 86% fade, irmão. 86. Tá bom. Tá good, mano. Uma faquinha fade para o inscrito aqui de mais de mil reais. Chama que chama que chama, papito. CSGol.net. Cupom SORTE. Vamos depositar aqui agora na conta de algum inscrito lá no CSGol.net usando o cupom SORTE, que dá 40% de bônus no depósito. Passou o Cadu Rian. Passou o Tetinha. A Tetinha já foi de base, hein? Vai passar o Loganzinho ali também e vai pagar lá para o Pedro. Pega a visão. Passou o Pedro. Então vai pagar para Jaqueline00123. Jaqueline00123. Pode dar repique. Eu não tenho Steam. Puta merda. E esse sorteio agora pagou para o Cheetos. Cheetos. Ah! O Cheetos já ganhou um sorteio aqui no canal. Ele já ganhou, ganhou essa Paracord, Casey Harned. Não sei se ele chegou a vender ou se ele ainda tem ela. Sim, ele chegou a vender. Ele vendeu a faquinha para pagar a conta, sei lá. É o terceiro sorteio que ele ganha, irmão. A gente ganhou para ele uma Paracord Casey Harned e uma Survival Casey Harned. Muito God. Muito God. Vamos lá. Já que eu já aprofitei duas Casey Harned para ele, na verdade foram três, né? Uma Luva Casey Harned, uma Faca Casey Harned e outra Faca Casey Harned. Vamos em busca da quarta skin Casey Harned, irmão. Esse é essa Shadow Daggers Casey Harned aqui, 108, 1.08. Começou baitando. Não veio. Caralho, essa é a Faca com mais bait da história. Pagou! Falei! Eu falei! Aproveita o lag! Aproveita que o site deu aquela lagadinha, mano. Eu vou conseguir para tu uma luva de durepox aqui, de durepox não, de duct tape. Mano... Falei que ia pagar, irmão. Falei que ia pagar, irmão. Oi, falei! Ó, três tiros aqui. Pega lá a visão agora. Hum, não vai pagar. Pelo andar da carruagem, eu já sei, mano. Não tem importância, mano. Não tem importância. Dá para pegar para ele. Posso ser sincero? Das skins que tem aqui, se eu for, posso ser sincero com vocês? Qual eu acho mais bonita? Essa Crimson Web em homenagem ao Taquinho, irmão. Quem lembra do Taquinho com essa faca fazendo história, irmão? Depositei aqui para o inscrito 50 dólares. 50 dólares virou 70 por causa do cupom sorte. E em homenagem ao Taquinho, ganhamos uma Crimson Web na conta do inscrito. É uma faca de 550 reais, meu? Pelo amor de Deus. Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. Ganhamos uma faca vanila com detalhes vermelhos. God, God, God. Uma faca vanila com detalhes vermelhos, mano. Parece sangue. Pois é, né, mano? Pegamos uma faca vanila que já matou mais de mil. Mais de mil. Já matou mais de mil. Mas nada tira o fato que ela vale mais de 550 reais, irmão. Parabéns, meu lindo. Congratulations. Vem cá. Você aí que está vendo esse vídeo agora, acabou de ver esse profite e ainda tem dúvida de depositar no CSGO, né? Vamos ter uma conversa séria aqui. Você já viu o sorteio desse mês de fevereiro? Simplesmente essa Alpe Dragon War. Você vai correr o risco de perder se é só depositar lá no CSGO.net. Quanto maior for o seu depósito, maior é a quantidade de tickets para o sorteio. E além dessa Alpe, ainda vem cinco. Cinco facas. E você está aí dando mole, perdendo tempo, ficando de fora desse sorteio. Depois não vem reclamar. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro